Sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês a boneca Bianca. Fiz essa boneca, pessoal, chama Bianca. Olha que fofura, pessoal! Eu gosto muito de criar conteúdos e resolvi criar essa bonequinha aqui. Pessoal, eu já vendi muito dessa boneca. Na época eu vendia, faz muito tempo, eu vendia por R$35,00. Eu não lembro se era R$35,00 ou R$25,00, mas vendi muita bonequinha dessa. Eu fiz bonequinhas negras, bonequinhas morenas, bonequinhas loiras, bonequinhas ruivas. Aí eu resolvi voltar de novo, pessoal, a fazer as bonecas. Aí eu criei a boneca Bianca aqui, ó. Essa linda boneca Bianca. E eu vou, mais pra frente, eu vou ensinar aqui no canal. Eu vou medir aqui pra ver quantos centímetros ela tem. Ela tem... 35 centímetros, aliás, 38 centímetros. Então, pessoal, na época eu vendia por... Eu não lembro se era R$25,00 ou R$35,00. Mas agora, né, você pode vender uma boneca dessa de 38 centímetros por R$50,00, pessoal. Ela é muito linda. Eu costurei aqui na mão mesmo o pescocinho dela. Colei com a cola, depois costurei, né? Pra ficar bem reforçado pra criança brincar. A minha boneca, eu não gosto de colocar... Brinquinhos, essas coisas assim, pra... Porque aí a criança pode brincar, né? De qualquer idade. Aí eu só coloquei o lacinho aqui, né? No... No cabelinho dela. Cabelinho é feito de lã. Eu só achei muito linda ela. Faz tempo que eu não fazia bonecas, pessoal. E eu nunca coloquei aqui no canal, porque eu não sabia colocar em PDF, né? Agora eu aprendi a colocar aí na... Aí eu vou tirar... Colocar no PDF pra colocar o molde aqui pra vocês, quem quiser fazer a boneca Bianca. Ela é muito linda, pessoal. E eu já fiz essas daqui, negras, moreninhas, ruivas. Todas ficam lindas. Tá? E eu vou ensinar aqui no canal pra vocês. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal.